Quando a tarde vem chegando Fico triste e relembrando Sacabucra, caixangá Ela foi embora, destruiu um sonho meu Não sei onde estir no céu Pois nunca mais passei por lá Sacabucra, malvada Facilmente esquece a gente Eu também quero esquecer Mas não sai da minha mente Se ela soubesse Quantas vezes a procurei Dela nunca esqueci Se ela esqueceu de mim não sei Numa casa lá no alto Mora meu antigo bem Ontem ela me esperava Hoje espera um outro alguém Embora saiba que o nosso amor morreu Mas eu sei que ainda vive Uma lembrança que sou eu Numa casa lá no alto Mora meu antigo bem Ontem ela me esperava Hoje espera um outro alguém Embora saiba que o nosso amor morreu Mas eu sei que ainda vive Uma lembrança que sou eu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto